Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a nossa escritora e professora também do nosso município, que é a Maria Cristina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E daí? Estou bem, graças a Deus. Prazer em te receber no nosso programa, no dia de hoje. É sempre muito bom poder receber os escritores, até mesmo o Marcos Vaz, que o Marcos Vaz já faz parte da casa, né? Já conversamos muitas vezes, porque ele é cartunista, como eu falei pra vocês, ele é conhecido mundialmente, né? Tanto que ele trouxe um mimo pra mim do Japão, que eu tenho isso até hoje na minha sala de estar. Gosto muito. Aliás, muitas pessoas que viajam trazem um mimo pra mim, é uma lembrança da onde vão. Você é professora, além de ser escritora, você é professora do município. Bom, eu sou professora do município há 16 anos, e agora que eu estou começando como escritora. Sério? Está gostando? Nossa, está sendo um prazer muito grande começar junto com o Marcos, né? Já foi um grande presente, porque o Moaraminha já é muito conhecido. É o seu primeiro, então? É o meu primeiro livro. Sério? Muito lindo. Então, foi através do convite do Marcos que eu tive a coragem de começar nessa carreira, né? De escritora. Sempre foi um desejo meu escrever. Até tenho algumas outras coisas escritas. Já, agora, com esse incentivo, já estou praticamente com outro livro pronto para lançar. Então... Está gostando mesmo, hein? É, então... É até o segundo já, então. Será o meu segundo livro, que provavelmente vou lançar este ano ainda. E, assim, como professora, eu sempre incentivei meus alunos a ler, a escrever nas produções literárias, né? E... Mas, assim, a gente sempre tinha aquele receio de se expor, né? Mas, com o incentivo do Marcos, eu falei assim, não. Se eu incentivo os meus alunos a escrever, eu também posso, né, escrever e publicar. E, com esse convite que o Marcos me fez, aí eu falei assim, não, agora vou colocar isso em prática e estamos aí, né? Lançando o nosso primeiro livro, com essa parceria do nosso amigo aqui. Estou muito feliz. Você é professora do primário? Sim. Eu trabalho com alunos do primeiro ao quinto ano e educação infantil. Claro que você deve incentivar bastante as crianças à leitura, né? Sim, com certeza. Trabalho sempre com os meus alunos, projetos literários. Em 2017, nós fizemos uma coletânea, um livro que a Secretaria Municipal de Educação patrocinou. E nós escolhemos as produções que eles trabalharam durante todo o ano. Fizemos um apanhado, né, daqueles escritos. E fizemos um livro. Poderia ter trazido aqui para você, mas acabei esquecendo. E sempre, sempre, eu trabalho com esse incentivo à leitura, à produção com os meus alunos, né? É muito importante a leitura. Com certeza. Qual colégio que você dá aula? Eu trabalho na escola Manuel Bandeira. É um turno só que você dá aula? Eu tenho dois turnos. 40 horas. Coisa boa, né, gente? Levando sempre nome de livros, principalmente como Moraminho. Eu gosto muito das obras do Marcos Vaz, porque a gente aprende um pouco mais sobre a nossa cidade. É uma forma de você saber um pouquinho mais sobre a cidade, né? E sempre muito bem escrito, bem elaborado. Eu gosto muito das figuras também, né, dos desenhos. Eles desenham muito bem. Então, isso tudo nos engrandece, engrandece a leitura, porque você vê a figura. E isso tudo é bom. Então, gibizinho, por exemplo. E gibis, eu adoro. Eu amo gibi. E tem muitas crianças também que livro não vai, mas o gibi vai, né? Eu vejo isso pelas minhas netas. Elas gostam muito de gibis também. Que também é cultura, viu, gente? Também é cultura, né, professora? Com certeza. Eu, que sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe, assim que recebi o convite do meu amigo, eu falei assim, Marcos, eu vou escrever um livro sobre amizade, falar sobre a nossa cidade e realizar o encontro do Pequeno Príncipe e o Moriaminha. Ele falou assim, olha, Cris, ótima ideia. Fechou. Quando eu apresentei o texto a ele, ele falou assim, não, esse já vai ser o próximo da coleção, né? Isso é muito bom. Vai ter um lançamento. Gente, eu estive lá no Shopping Paládio, eu fui fazer uma visita na livraria que temos lá, né, a página, né? Gente, que espaço magnífico, lindo, maravilhoso, bem elaborado, bem moderno e legal que tem uma amiga minha que está capiando lá, né? Então, gente, é muito bom, muito bom mesmo. Eu conversei com o pessoal lá de Foz também a respeito, né, da livraria. Então, a qualquer momento, nós vamos ter toda a história da livraria, a página. Vai ser show de bola, porque eu quero também, é claro, saber um pouco mais da livraria. Tem livros, tem materiais escolares lá também, mas tem livros maravilhosos. Se preocuparam muito com todas as classes, os gostos, né, de leitura, literatura. Então, vale a pena vocês, lá no Shopping Paládio, lhe dar uma passadinha na livraria e conhecer. Muito bacana mesmo. E nós vamos ter esse lançamento no domingo. Sim. Nós tivemos um lançamento virtual, porque nós tivemos um incentivo, um patrocínio da Secretaria Municipal de Educação, através da Mauriza, para o lançamento deste livro. E as escolas municipais receberam estes livros exemplares, destes livros para os alunos, né. Então, nós não posso deixar de falar e agradecer a Mauriza. Beijo, querida. Porque ela, assim, quando leu a história, falou, professora, que legal, né. E a história, quando você ler, você vai ver que... Eu falo sobre o Moarama, que é a capital da amizade, né. Então, tem... É um livro infantil, infanto-juvenil, mas também cabe aos adultos, porque faz pensar em relação à amizade, que é muito importante. E eu trago valores do Pequeno Príncipe, que é uma adaptação, é uma releitura, né, do Pequeno Príncipe. Então, tem alguns ensinamentos da obra. E espero que as pessoas gostem também, assim, como as pessoas, ou os outros amigos, né, que viram, que já leram e gostaram também. Agora, nós vamos conversar, então, com o Marcos Vaz, que está aqui conosco no estúdio. E vamos falar um pouquinho mais, então, sobre esse lançamento maravilhoso e como que estão as coisas com ele também, né. Ele montou a loja do Moraminha e eu quero saber como está tudo isso. Como é que vai? Boa noite. Boa noite, Tamires, minha grande amiga. Saudade já de estar aqui no seu programa. Boa noite aí ao pessoal de casa, né, aos nossos telespectadores aqui que assistem o programa da Tamires. Seja na TV, seja na internet. Isso. Porque eu vejo mais vezes na internet, né, porque às vezes não dá tempo no horário, mas eu sempre estou acompanhando a sua programação. Que bom. Tamires, é um prazer enorme estar aqui com você e com essa moça linda, que é a Maria Cristina. Essa professora da Rede Municipal de Ensino. Uma professora, porque eu estreitei a amizade, né, porque eu tive um grande apreço. E que, de uma conversa simples, né, de uma presença que ela esteve em um dos nossos lançamentos, né, Cris? Eu acredito que foi no livro da Sandra Hiraga, não foi? Você teve no da Sandra Hiraga e depois você teve no Moramando. Sim, o convite que você fez a mim, né, para participar deste seu projeto, Alma de Moarama e a Literatura, né, foi quando eu trabalhei com os meus alunos um projeto de literatura também, que foi o Pequenos Escritores, que também tivemos apoio da Secretaria Municipal, que na época era a Clori, que era a secretária. E eu fui fazer o convite a você para ir no lançamento, porque você sempre foi nosso parceiro, de ir na sala de aula com os alunos, né, ensiná-los a desenhar. Então, eu fiz o convite e você falou, então, Maria Cristina, também quero fazer o convite a você de participar deste meu projeto. Foi aí que eu apresentei depois para você a ideia do encontro do Moraminha e o Pequeno Príncipe. Então, agora vamos continuar conversando com o Marcos, então. Marcos, é a primeira vez que você vai lançar na livraria a página ou não? Você já faz parte. Eu cheguei lá e eu sei que você já faz parte. Sim, na verdade, assim, o shopping é muito novo aqui em Morama, muito recente, né, a livraria. Tenho outros projetos que eu vou lançar com a livraria, assim como a Maria Cristina também tem, mas na livraria é o primeiro lançamento. Essa série, a série A Alma de Morama é Literatura, ela surgiu já faz algum tempo, foi em 2015, né, portanto já se vão seis anos, através também de uma professora, né, a professora Irma Lovato, não sei se você lembra dela, que era do Colégio Dínames. Claro que não. Agora é Elite Dínames. Sim. E ela, assim, numa conversa comigo, numa conversa despretensiosa, numa conversa de dois amigos ali, amantes da literatura, e ela falou assim, Marcos, você sabia, você sabe da importância que o Moaraminha tem para o Moarama? Eu falei assim, olha, professora, acredito que sim, porque ele é símbolo oficial de Moarama, né? Sim. E já há 30 anos, né, então já nós comemoramos agora, no ano passado, o Jubileu de Pérola. Aí ela disse, sim, mas o Moaraminha, ele tem uma importância gigantesca, porque ele é uma leitura da alma de Moarama. Ela falou assim, o Moaraminha, ele é um personagem criado, um indiozinho, né, para representar a capital da amizade. Sim. E ele é, então, um extrato, uma personificação da alma da cidade. Sendo ele um personagem de histórias em quadrinhos, ele é um personagem literário, porque as histórias em quadrinhos é um gênero da literatura, né? Tanto que as histórias em quadrinhos agora, quando você falou que quadrinhos de bis também é arte, é arte, é lá na arte, porque, inclusive, no prêmio Jabuti, existe uma categoria para histórias em quadrinhos, que é um prêmio nacional de literatura. Então, o personagem Moaraminha, sendo um personagem literário, logo, a alma de Moarama é literatura. Mas ela falou assim numa conversa, e aquilo me tocou profundamente, eu me senti muito lisonjeado, eu falei, nossa, às vezes a gente faz uma coisa e a gente não tem dimensão do tamanho daquilo, né? O personagem, então, é a alma da cidade. E a alma da cidade, coisa que eu nunca havia, eu mesmo não havia, né, concatenado, falei assim, eu acredito, então, que realmente é isso. O Moaraminha é a alma de Moarama, e a alma de Moarama é a literatura. Aí eu peguei e me veio na hora a ideia. Falei assim, eu vou fazer uma série de livros. Uma série de livros, a alma de Moarama é a literatura, aonde eu vou convidar professoras ou autores da cidade para estarem escrevendo histórias com o Moaraminha. E daí, Tamires, foi assim que surgiu o primeiro convite, que você sabe da nossa amiga querida também, a Ângela Russi, que ela escreveu esse livro aqui, ó. O Moaraminha, o contador de histórias, né? E ela para contar histórias maravilhosa. Ela é maravilhosa. E esse livro, você sabe como surgiu esse livro aqui também? Ela estava fazendo um teatro com a professora Célia Gastaldin, um teatro de bonecos, de fantoches, e ela tinha lá, ela fez o Moaraminha, que é a história desse livro. Aí, na hora, eu falei, vamos, Ângela, transformar essa história num livro. Daí ela, na hora, topou, e aí surgiu, então, o primeiro livro, o Moaraminha, o contador de histórias. Então, não surgiu nem como livro, surgiu como uma peça de teatro de fantoche. Aí veio o convite para a professora Sandra Hiraga, que é uma professora da Rede Estadual de Ensino, onde nós lançamos o livro O Moaraminha, Minha O Moarama Oriental. Ela, que é da comunidade japonesa da cidade, a comunidade nipônica, me presenteou também com esse livro lindíssimo, né, Cristina? Um livro belíssimo, onde ela coloca em tancas, e não me lembro a outra métrica japonesa de literatura, mas é tancas e haikais. Tancas e haikais, ela conta, então, a história da comunidade japonesa da cidade. Então, nesse livro, nós temos a história da comunidade japonesa. Nesse livro aqui, nós temos uma história de um menino que frequentava os principais pontos da cidade na década de 60, 50, 60, que é muito legal também. Depois, nós viemos com esse livro que foi uma homenagem da Anessi Onken, que é a nossa Miss Universo da Terceira Idade, né, a Miss Universo Sênior, que eu falo para ela, Miss Veinha. Eu ainda brinco com ela assim, eu falo, Anessi, cuidado, porque ela é muito risonha, né, para cuidar, para o dentador não cair, hein? Ela fala, não tem problema não, eu uso corega. Enfim, aí veio esse livro aqui, O Moramã dos Esportes, que é uma homenagem ao pai dela, né? Verdade. Ao pai dela, que é o Mário Onken, que tem até o nome no ginado do esporte. Então, assim, gente, quando eu vejo... E aí, por final, agora, a minha querida, lindíssima amiga, né, a belíssima Maria Cristina Madeira, com esse belíssimo livro, e, inclusive, eu quero até registrar, Catamires, que vai ter mais frutos desse livro aqui. Que bom. Por quê? O Pequeno Príncipe, o Moraminha, é muito restrito à nossa cidade. Então, esse aqui é o primeiro de muitos. Na verdade, esse daqui, ele também desperta interesse de pessoas de outras localidades, porque, da maneira como a Cris escreveu, não fala em momento algum que a capital da amizade é Moramã. Então, assim, ele abre a interpretações, né? E quando ele chega na cidade, no desenho que tem aqui, que mostra a Torre Eiffel, Torre Eiffel é exatamente a cidade de Paris. É verdade. Que é a cidade de Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do personagem. Então, a interpretação que é a capital da amizade pode ser até Paris. É verdade. Então, na verdade, ele é um livro universal. Ela pensou em tudo. Ele é um livro universal também. Mas aí, assim, a nossa ideia agora é expandir, né, e posso revelar, eu acredito, o nosso próximo projeto, que é o Brasilzinho, o encontro do Brasilzinho com o Pequeno Príncipe. Nossa. Porque daí é nacional, né? Então, esse Brasilzinho e o Pequeno Príncipe... Projeto grandioso. Grandioso. Vai ser o primeiro livro do Brasilzinho também que eu vou lançar, com outro autor, que não seja eu mesmo, que já tem um outro livro meu, que eu mesmo escrevi do Brasilzinho, né? O primeiro livro. Sim. O primeiro livro. Sim. E agora eu vou ter esse livro com a Maria Cristina, O Encontro do Brasilzinho. Mas esse eu vou deixar pra vir aqui de novo, na Míris. Estar falando com vocês, fazendo o convite pro acimento. Espero que seja na página também. Né? Isso. Certeza será. É. E outra coisa. Também quero voltar aqui no teu programa, na Míris, pra falar do Almanac do Moraminha. Se a Cris me permite falar rapidinho. Vamos falar, então, sobre o Almanac do Moraminha. Isso também. Gente, que show, hein? Esse programa é cheio de novidades. Eu gosto também sempre de levar novidades pra vocês, vocês que acompanham o programa diariamente. E daí, Marcos, vá. Então, eu tô muito feliz, até porque, agora eu vou falar do Almanac. Toda vez que o Moraminha é de 5, 5 anos, eu faço alguma publicação que marque o aniversário do Moraminha. Sim. Pra que esteja sempre na memória, que esteja nas bibliotecas, nas escolas. Sim. E que não passe batido, né? E que não passe batido. Em razão da pandemia, se a Olimpíada 2020 está sendo realizada em 2021, o aniversário de 30 anos do Moraminha, que também foi em 2020, também está sendo celebrado em 2021. Esse livro aqui, ó, tem até atrás dele a logo, essa logozinha aqui, não vai dar pra ver aí, mas é a logo dos 30 anos do Moraminha. Esse livro é um livro publicado em homenagem, marcando os 30 anos do Moraminha, né? Esse jubileu de pérola. E também nós temos o Almanac do Moraminha, que é um projeto, Tamires, que eu consegui realizar através da lei Aldir Blanc, de emergência cultural, em razão também da pandemia, que foi um projeto que me ajudou muitíssimo a manter o meu espaço cultural, a manter a minha escola em pé. Verdade. Porque todos nós passamos por dificuldades tremendas. Todos passaram pelo perrengue, né, gente? Pelo perrengue da pandemia. E muitos ainda passando, né? E muita gente passando mesmo. Principalmente o pessoal da área de eventos. Nossa, muito. E da área de educação também sofreu muito. Começou da área da educação, né? Tem a escola. A gente parou, encerramos as atividades do espaço de arte, né? Aquelas atividades que nós tínhamos com as crianças. Nós tivemos que encerrar, em função de não poder estar tendo mais aglomeração. Então nós paramos já um ano e meio. E a escola ficou fechada um ano. Então, assim, pra você conseguir se manter, né? Também, pagando todas as suas despesas. Sim. Sem ter entrada em caixa. É muito complicado. Com pandemia, sem pandemia. Mas as contas vencem, né? As contas vencem. Aí, assim, eu consegui, através dessa lei, ao D-Blanc, que é o almanac do Moraminha. E eu fiquei muito feliz, porque o meu projeto ficou em primeiro lugar. Ai, que lindo. Então foram selecionados seis ou sete projetos aqui de Moarama. E o meu ficou em primeiro, né? Nas notas dadas pela comissão técnica. E aí eu consegui. Então, assim, nós vamos lançar esse almanac. Ele é em capa broxura, normal. E também em capa dura. Ele vai ser distribuído nas bibliotecas de todas as escolas de Moarama, públicas e particulares. E também na biblioteca itinerante da Angela Rousse. Mas tudo isso tem um custo. Sim. E como fica isso? Então, esse custo foi bancado pelo governo federal. Hum. Através do governo do presidente Bolsonaro, né? Mas, assim, ajudou muito. E esse projeto, então, vai ser lançado agora. Só estou aguardando a confirmação da prefeitura, porque em função da pandemia também vai ser feito através de live. Vai ser feita uma live pela prefeitura, lançando aí o almanac do Maraminha. Mas, você vê, com um ano de atraso, né? Um ano de atraso. Sim, claro. Aconteceu. Sim. Né? Então, graças a Deus que aconteceu com um ano de atraso. Mas não só isso, o lançamento, como as escolas estão voltando aos pouquinhos, né? Então, nós temos que agradecer a Deus e... A pandemia, eu acho que... E a máscara, eu acho que vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo. Calculo eu. Eu também acho. Né? E que a vacina vai ser anual também. Será? Eu acho. Esse é o meu pensamento, mas eu acho que a vacina também vai ser anual, como a vacina para a gripe H1N1. Acho eu. É, eu acredito, assim, que aí vamos ter que ver a questão financeira, porque para os governos conseguirem... Misericórdia. ...vacina todo ano. Sim. Sim, é milhões. É muito dinheiro, eu não sei se vai ter... É, é milhões. ...fundos para isso, né? É. Mas até assim, até só para terminar então esse assunto dos 30 anos, então foram três coisas que eu fiz para marcar os 30 anos. Foi o livro da Maria Cristina, Pequeno Príncipe, foi o Amanac dos 30 anos, através da Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, e a loja do Moraminha, que você ainda não vai visitar, né? Continua de pé, né? Continua. Você não foi lá ainda, né? Não, eu não estive lá. Ah, tem que ir. Eu só vi fotos. É a Mimos do Moraminha, que é uma lojinha que eu fiz dentro do meu espaço cultural. Ah, sim, a lojinha está andando, mas muito devagar, porque o meu espaço cultural, apesar de ser no centro, ele é num lugar do centro que é residencial, que é na parte da Rua Arapongas, descendo o Barcenadinho, passa a Arafogos, atravessa a menina do Getúlio Vargas, é na outra quadra. E ali perto da Igreja Batista. Verdade. Sabe? Não, o endereço é bem fácil. Sim, sim. Eu sei onde fica. Eu só não consegui entrar lá ainda, por motivo da pandemia, né? Mas pode ter certeza que eu vou sim. Ah, vai sim. Claro que eu vou. E aí, a lojinha está em pé. Mas, eu vou ter também essa novidade, que eu acho que eu já vou adiantar aqui no teu programa, que o pessoal ainda não está sabendo. Eu vou montar um quiosque também. Ai, que bom. Dessa lojinha, no Shopping Paládio. Que lindo. Então, eu vou ter os produtos do Moraminha no Shopping. Aí, eu acredito que vai vender bem, porque ele vai estar dentro do lugar onde vai ser o público. Você vai ter que pagar pelo espaço. Sim. Eu vou conversar com a Juliana Boking agora, né? Abraço, Ju. Tudo de bom pra você. Você faz parte também do nosso programa, da minha vida, da minha casa. É uma simpatia de pessoa, né? Aquela menina. Ela é muito querida. Ela que tem lá os chocolates. Então, e aí, eu estou vendo agora de montar esse quiosque no Shopping, né? Até eu e a Cristina vamos ter que providenciar mais exemplares desses daqui, porque eu tenho certeza que vão vender todos no lançamento. Bom, como você trouxe mais, esse aqui eu não devolvo, tá? Eu preciso ler, né, gente? Eu preciso ficar inteirada também dos assuntos, e tudo o que acontece aí com a professora Maria Cristina, e também com o cartunista Marcos Vaz, né? Tudo que ele... A maioria das coisas que ele lança, até mesmo os livros de bis, eu sempre tenho. Isso. Tenho e levo pra minhas netas saber um pouquinho mais da cidade onde a avó mora. Isso mesmo. Isso é muito bom, gente. É muito bom. E outros de bis que você... Curitibinha, você continua? Continuo. Lá com o Greca, né? Continuo. Inclusive, quem quiser entrar no YouTube, nós acabamos de lançar em Curitiba uma série de vídeos do Curitibinha com o ator, né, em live action. Live action é quando é o ator que faz o personagem, não o personagem de desenho animado. Um rapaz interpretando o Curitibinha adolescente, onde ele apresenta a banda Lira Curitibana. Então, você entra no YouTube, escreve banda Lira, Lira com Y. Banda Lira Curitibana. E você vai encontrar esses vídeos do Curitibinha, onde ele apresenta a banda, como funciona a banda, como que é feita uma banda de música, o que é um saxofone, o que é um trombone, o que é o grave, o que é o agudo, né? Eu até estou fazendo essa brincadeira aqui, porque é o que o Curitibinha faz no vídeo. Eu sei. Então, nós lançamos essa série de vídeos. O último, se eu não me engano, saiu semana passada. Está sendo lançado, assim, de cada 15 dias um vídeo. Esse projeto já está em andamento. Nós temos outro projeto com Curitibinha, que foram os gibis, né? Que também, Tamires, foram feitos em 2019, 2020. Mas na hora de lançar, ano passado, em função da pandemia, também foi adiado para esse ano. Então, os gibis estão sendo lançados esse ano. É uma série de quatro gibis. Os gibis Curitibinha, alimentação segura e saudável, segurança nutricional, que é esse tema que está sendo trabalhado nas escolas. O gibis Curitibinha, segurança no trânsito, cidadania no trânsito, que é muito interessante também. Também. Curitibinha, proteção animal, que é o gibis que eu gostei mais, que eu tenho o maior xodó, porque é os cuidados que as crianças têm que ter. As crianças vão adorar. Vão. Pelos cães, gatos, e mostrando para a criança o que é animal silvestre, que não pode ter em casa e o que pode ter em casa. E outra, as regras para as lojas que vendem e tratam dos animais de estimação. Silvestre e domésticos, né? E o outro, que é o gibis mais importante que eu considero de todos nesse grupo, que é o Curitibinha, amigo dos rios, que vem de uma campanha bilionária entre a Prefeitura de Curitiba e a Sanepar, mostrando para as pessoas que moram, as populações ribeirinhas, que vivem às beiras dos rios, a importância da mata ciliar, de não jogar lixo nos leitos dos rios e de separar o lixo reciclável. Ótimo. Recado dado. Agora já... Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu, Tamires. Um beijo no seu coração. Um grande beijo a todas as pessoas que estão em casa assistindo o seu programa e o convite para que venham conhecer a loja do Maraminha, do Mimos do Maraminha, no meu espaço, mas principalmente domingo, aqui, ó. Horário? Eu e a Maria Cristina, convidando todos, né, Cris? Isso, convidamos todos para o lançamento na livraria A Página no Shopping Paládio, às 16 horas. Nossa, uma coisa boa sensual. Quem tem o método aí? Então, tá bom. Que Deus abençoe você, Cris. Tá? Muito obrigada. Então, gente, o convite está feito aí para vocês, né? Maria Cristina já fez o convite, o Marcos Vaz, também cartunista. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso sempre. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Marcos. Que Deus abençoe. Obrigado, eu. Eu vou para o comercial e volto já já na minha cozinha. Tchau, 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 tchau.